Alex Silva. Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta. Mês de maio começou e o mês de maio mais famílias irão receber mil reais e novas parcelas. A partir de agora eu vou explicar a você. Segundo o novo ministro da cidadania Bento, assim como aconteceu em dezembro e janeiro, o mês de maio está começando e vem aí novas famílias que estarão recebendo uma cota extra de mil reais. Como é que está? Tudo bem? Como é que está a família? Está bem? Desejar um dia especial, um dia abençoado por Deus, tá? Para trabalhar, trazer as notícias. Muita gente logo, deixa eu tirar uma dúvida aqui, tem muita gente perguntando se o Senado realmente de fato vai voltar essa semana o futuro dos 400 reais do Auxílio Brasil. o dia 16 de maio vai cair justamente numa segunda-feira, ou seja, temos duas semanas pela frente. Então isso tem que acontecer antes do dia 13, na verdade, que cai numa sexta-feira. Ou seja, o mês está começando, provavelmente essa semana será definido, tá? Pelo menos é o que vem passando, o que vem recomendando o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Alex, tem possibilidade do Senado tentar aprovar um valor maior? Gente, lamentavelmente não tem, tá? Entenda a situação. Vamos, sejamos racionais. A definição dos 600 reais deveria ter acontecido na Câmara. Como a Câmara não votou, então existe um perigo muito grande. Entenda a questão de prazo. A Câmara passou sete, foram sete, oito vezes que adiou a votação do Auxílio Brasil de 400 reais. E agora a gente tem uma questão de tempo. É uma corrida contra o tempo. Volto a falar. A gente pode lutar pelos 600 reais? Não agora. Em outra oportunidade, nesse momento, pelo prazo legal, temos que garantir pelo menos esses 400 reais de forma permanente. Não adianta a gente estar cobrando, aumenta 600. Se o Senado mexer no texto, alterar o texto, pode correr um sério risco de caducar. Passada a data de vencimento do dia 16 de maio na Câmara Federal. Ou seja, seria um problemão. E aí, com essa lei caducada até o dia 16 de maio, os 400 reais deixaria de ser permanente. E cairia para aquele valor antigo de 224 reais. Então, quem está por aí espalhando, dizendo que vamos cobrar do Senado, aumentar para 600 reais, é falta de informação. Está desinformado e desinformando todo o povo. Sejamos racionais. Podemos, sim, cobrar uma cota dupla das manchefes. Podemos cobrar o 10 terceiro do Auxílio Brasil. Podemos cobrar os 600 reais do Auxílio Brasil. Não agora. Era para ter feito essa cobrança na Câmara. O Senado não pode mexer no texto. Se o Senado alterar o texto, a gente corre um sério risco de não ter essa votação para acontecer até o dia 16 de maio. E aí caducaria. Venceria o prazo legal e seria um problema sério. O Alex, se isso acontecer, bem, se acontecer isso, passando do prazo, aí ficaria nas mãos do presidente. Deixaria de ser um valor de 400 reais, certo, fixo, permanente, para ser através de uma medida provisória durante alguns meses. Para o presidente não perder a imagem, não sujar a sua imagem diante da sociedade. Ou seja, nesse momento, vamos entender, sejamos racionais. Você prefere um passarinho na mão ou dois voando? Você prefere os 400 reais fixo, permanente, ou correr um sério risco de caducar essa lei por questão de raciocínio? Entenda. A gente vai cobrar, mas esse não é o momento. O momento agora é a gente garantir esses 400 reais permanente. 2022, 2023 e por aí vai. E a gente cobrar, sim, em uma outra oportunidade. Entenda, os 400 reais têm que ser aprovados no Senado sem alteração do texto. Se alterar o texto, a gente corre um sério risco de não ter tempo hábil. Dia 16 de maio, é um pulo. E veja o que aconteceu na Câmara. Uma simples votação foi adiado sete, oito vezes. Então, deixar bem claro isso. Olha, que história é essa de mil reais? Presta atenção. Pagamento de mil reais do Auxílio Brasil, segundo o ministro Bento, novo ministro, novas famílias serão inseridas. Pois é, mês de abril passou, agora começam os pagamentos do Auxílio Brasil a partir do dia 18 de maio aos beneficiários do Auxílio Brasil. E agora tem muita gente que pode ser selecionado para receber mil reais. Bem, o Auxílio Brasil foi criado para substituir o antigo Bolsa Família. Agora, eu lembro que é possível se cadastrar. Tem muita gente que ainda não fez o seu cadastro no Crais. É possível ainda assim se cadastrar no Auxílio Brasil pela internet. Mas antes, a família precisa se enquadrar em alguma das seguintes categorias. Eu sempre recomendo que o bom é você ir ao Crais, que é mais prático. Famílias em situação de extrema pobreza com renda mensal por pessoa de até 105 reais. Aí é uma renda percada para fazer parte da extrema pobreza. Famílias em situação de pobreza é para ter uma renda mensal por pessoa, uma renda per capita de até 210 reais. Famílias em regras de emancipação. Olha, o pagamento do Auxílio Brasil começa agora dia 18 de maio. O valor do Auxílio Brasil foi fixado pela Câmara em 400 reais. Agora depende da definição do Senado. Se nada houver de alteração, então teremos ótimas notícias sobre esse valor fixo, esse valor permanente. Agora, existem novas parcelas que irão acontecer nesse mês de maio para novas famílias, que vai aumentar aí, incluindo essa parcela extra de mil reais. A parcela extra de mil reais vai ser paga às famílias que possuem filhos, estudantes com bom desempenho em competições acadêmicas ou em jogos escolares. O valor referente às competições acadêmicas é pago com o objetivo de incentivar esses estudantes para se dedicar ainda mais aos estudos e a desenvolverem potencialidades na ciência. Vale ressaltar que também, além dos mil reais que vai para essa família, o jovem, a família também terá direito a 12 parcelas de 100 reais. Eu lembro que os recursos fazem parte da Bolsa de Iniciação Científica Júnior, que é um dos benefícios inclusos no Auxílio Brasil. Então, somando as parcelas, mil reais da cota única, mais 12 parcelas de 100 reais, daí tudo 2.200 no final do prazo, no final do ano. Olha, tem várias competições que dão acesso ao valor extra e que podem ser, sim, selecionadas. Por exemplo, temos a 9ª Olimpíada Brasileira de Neurociências, a OBN, temos a 4ª Olimpíada Brasileira de Cartografia, Ciência e Arte, a OBRAC, temos a 5ª Olimpíada Brasileira de Robótica, a OBR, temos a 5ª Olimpíada Nacional de Aplicativos, a ONDA, também temos a 5ª Olimpíada Brasileira de Soluções Sustentáveis para Água e Energia, a 3ª Olimpíada Científica Nacional sobre Oceanos e Ambientes Polares, também temos a 5ª Olimpíada Brasileira de Matemática, a OBM, temos a Olimpíada Internacional de Física e Cultura, a fase nacional, temos a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, a OBRAC, só para você ter ideia, né, quantas e quantas competições que dão acesso para que esses jovens possam se dedicar e ter chance de entrar nesses mil reais. Tem a Olimpíada Brasileira de Informática, a OBI, temos o Programa Nacional Olimpíadas de Química, a OBQ e também a Olimpíada Brasileira de Biologia. Agora, os estudantes de 12 a 17 anos que se destacaram em jogos escolares, também é outra categoria que poderá ser selecionada agora nesse mês de maio, para receber uma parcela única de mil reais e as 12 parcelas de cem reais. Esse extra faz parte do Auxílio Esporte Escolar. Segundo o ministro Bento, mais famílias serão selecionadas nesse mês de maio. Lembro que para receber a família precisa estar inscrita no Auxílio Brasil e o aluno precisa ficar, no máximo, na terceira colocação, nas modalidades individuais ou coletivas disputadas. Ou seja, temos a primeira, a segunda e a terceira colocação. Temos também competições que dão destaque para que esses jovens possam ter direito a isso, a serem selecionados pelo Ministério da Cidadania. As competições precisam ser promovidas pelos governos estaduais, pelas federações estaduais de desporto escolar, também pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar, isso é que eu já falei. Tem aí pelas federações estaduais e também pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar. Tem aí pelo Comitê Olímpico Brasileiro ou pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. Então, só para você ter ideia, segundo o ministro Bento, segundo o Ministério da Cidadania, novas famílias passarão a ser selecionadas para receber uma cota de R$ 1.000 e 12 parcelas de R$ 100. Isso já aconteceu em dezembro, aconteceu também em janeiro, no mês passado, aliás, no último mês, mês de abril, tivemos novas famílias que foram selecionadas, sempre são vagas abertas. Em dezembro, para você ter ideia, foram 2.700 famílias, em janeiro cerca de 3.000 famílias. E assim foi, todo mês, novas famílias estão sendo selecionadas, está certo? Dia 18 começam os pagamentos do Programa Auxílio Brasil, segundo o calendário, ele está assim. Dia 18, final do NIS 1, aí vem dia 19 de maio, final do NIS 2, final do NIS 3, dia 20 de maio, final do NIS 4, dia 23 de maio, final do NIS 4, dia 24 de maio, final do NIS 5, dia 24 de maio, agora final do NIS 6, dia 25 de maio, final do NIS 7, dia 26 de maio, final do NIS 8, dia 27 de maio, final do NIS 9, dia 30 de maio e final do NIS 0, dia 31 de maio. Portanto, começando agora dia 18 os pagamentos do Auxílio Brasil, está certo? Se você teve alguma dúvida, é só voltar, como o vídeo vai ficar disponível, gravado, volta aí a parte que você ficou em dúvida, tá? Eu estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva, se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer, vai lá no Instagram, segue a gente, tá? Blog Alex Silva, abraço forte, excelente dia a todos, tenhamos um dia abençoado. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri